Vamos estudar um texto, quem achou provérbios 30 a 25, diga eu achei, diz-nos assim, as formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam, numa outra versão de Almeida diz, trabalham a sua comida, 26, os coelhos são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas, ou constroem, os gafanhotos não tem rei, contudo marcham todos em bandos, a largatixa, ou aranha, numa outra versão, apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios, numa outra tradução diz, dos passos dos reis. Assente-se, por favor. Meus irmãos, nós vamos caminhar aqui com vocês até segunda-feira. Então, nós temos um texto essa noite, e eu gostaria de descortiná-lo, entendendo que esta seja a palavra de Deus para nós essa noite. Escute bem, nós temos aqui o capítulo, ou provérbios de número 30, e se você olhar na epígrafe, na temática do, dessa sabedoria, ou desse provérbio, melhor dizendo, você vai perceber que esse provérbio foi escrito por um homem chamado Agu. Nós temos uma ideia que Salomão escreveu todos os provérbios, mas não é verdade. Salomão escreveu do número 1 até o número 29, mas também acreditando que só ele não escreveu todos. Nós acreditamos que ele escreveu alguns, e os seus companheiros auxiliares o ajudaram a escrever até provérbios de número 29. Existem dois provérbios que não foram escritos por Salomão. Provérbios de número 30, o que eu trago a lume, e o provérbio de número 31. Provérbios de número 31 foi escrito por um homem chamado Lemuel, e provérbios de número 30 foi escrito por um homem chamado Agu. Nós não temos muitas minúcias sobre Agu, e eu fico com cuidado de pesquisar na internet sobre algumas minúcias, porque há muito exagero. Mas o que eu tenho essa noite sobre Agu está no verso 1. A Bíblia diz que o seu pai chamava-se Jaque. E ele tinha dois alunos. Um chamava-se Itiel, e o outro chamava-se Ucal. Então, esse homem, ele era muito sábio, e a sua sabedoria convocou esses dois alunos para receberem os provérbios e a sabedoria desse homem. E o que me impressiona sobre a sabedoria de Agu e a sabedoria de Salomão é que todo mundo sabe que a sabedoria de Salomão veio diretamente de Deus, e a sabedoria de Agu vem de pequenas coisas. Agu, ele é um homem sábio porque ele não precisa ver um elefante trabalhando, ele precisa ver apenas uma formiga trabalhando, e quando a mesma trabalha, ele consegue descobrir, trazer lições. Agu se preocupa nas pequenas coisas, ele é um homem que percebe nas pequenas coisas grandes lições. E eu estava estudando esses quatro versos, e eu fiquei pensando, quem é que se propõe e observar uma formiga trabalhar? Ora, não é muito nosso, não está muito no nosso coração a ideia de procurar e de observar uma formiga trabalhar. Então, o que eu quero ensinar essa noite são os paradoxos, paradoxo, na vida de Agu. A palavra paradoxo significa aquilo que não casa, que não coaduna, que não é legítimo na ideia de uma grandiosidade de observação. Paradoxo é aquilo que é ilógico, por exemplo, estarmos aqui é um paradoxo, porque nós não temos nada, mas a graça de Deus nos envolveu de uma forma extraordinária. É um paradoxo você estar aqui sentado, adorando, porque você é humano, é homem, é falivo, é pecador, mas há esse paradoxo, é interessante, porque o sangue de Jesus nos deu essa liberdade de estarmos aqui para adorar a Deus. Então, o paradoxo encontrado aí nesses versos está na formiga, está no coelho, está no gafanhoto e está na largatixa. Agu começa no verso 5 dizendo assim, coloca aí, as formigas são um povo sem força. Deixa eu explicar uma coisa, a Tebe, a tradução Tebe, vem dizendo assim, as formigas um povo forte. Ali não provém do original, porque todas as outras, todos os outros versículos e traduções, a palavra é sem força e impotente. Porque se as formigas têm força, não há paradoxo nisso, elas podem trabalhar porque elas têm força. Mas aonde está o paradoxo? Agu escreveu, as formigas sem força, todavia trabalham no verão. Se tu perceber isso comigo, tu vais encontrar dois paradoxos nesse verso. Trabalhar sem força já não é fácil e trabalhar sem força no verão, na pior estação do ano. Eu, como um sanguíneo, um homem de uma pressão 23 por 19, prefiro frio, amo frio. Eu detesto o calor, eu não gosto do calor, eu não gosto de nada que o calor gera. É por isso que eu vou para o céu, porque o céu, irmão, é um ar-condicionado, gostoso, maravilhoso. O inferno que é quente, por isso que eu não vou para o inferno. Deu para entender? Ou eu preciso ir aí no teu cangote? Eu vou para o céu, porque o meu lugar é no céu e o lugar desta igreja é no céu. Mas Agu, ele teve, pastor Niltinho, o cuidado de, no verão, deixa eu explicar, ele observava as formigas trabalharem no outono, ele observou as formigas trabalharem no inverno, ele observou as formigas trabalharem na primavera. Só que aí, quando ele observou que as mesmas formigas também, ah, vocês estão entendendo essa, está mal, trabalhavam no verão, aí o chocou, o chamou a atenção. Por isso que ele não diz as formigas na primavera trabalham, porque é uma estação gostosa. O que chamou a atenção dele é que as formigas não paravam de trabalhar mesmo no verão, no inverno, na primavera, no outono. Aí, talvez, ele diz, no verão elas não vão trabalhar. Mas, ele diz, e elas continuavam trabalhando. Qual é a ideia que eu gostaria de aclarar essa noite? Qual é o paradoxo? É sem força a produzir, sem força a trabalhar, sem força a gerar. Daí vem a grandiosidade de Deus na nossa vida. Porque nós somos, opa, senti louco, nós estamos, nós somos humanos. A gente cansa, a gente fadiga. Mas, quando vem essa graça de Deus, opa, seja no verão, no inverno, você vai continuar produzindo para a glória de Deus. A ideia é que a desculpa de eu não fazer no verão, passa a ser, é um pleonásio, uma desculpa. Chega o verão, trabalha. Sem força, trabalha. Gera. Produz. Então, o que eu pensei em dizer essa noite é o seguinte. Para de valorizar o verão. Valoriza é a força de Deus na sua vida para trabalhar no verão. Porque a palavra verão no hebraico é misra. E se tu traduzir a palavra, tem tudo a ver com luta, dificuldade, provações, angústias, tribulações. Isso a gente não conhece. Tem tudo a ver com dificuldades, choro, gemido, enfermidades, problema na casa, com o filho, com o marido, com a mulher. Então, o verão tem tudo isso, engloba todos esses adjetivos. Mas a ideia essa noite é que nós temos um Deus. Aleluia. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí, hein? Nós temos um Deus. Vou falar pela terceira vez, nós temos um Deus. produzir no verão, produzir na pior estação do ano, quando ele exaure, quando ele rouba, quando ele tira as nossas forças. Alguém disse, agora ele vai parar de trabalhar. Não, mesmo sem força, trabalha. Mesmo gemendo, trabalha. Mesmo sofrendo, trabalha. Eu estava pensando, já fazem mais de 25 anos que eu prego. Aí eu estava pensando assim, tem dia que eu vou para culto, eu vou com a mensagem na ponta da língua. Se eu fizer assim com a língua, todo mundo vê a mensagem. E aí a gente sai do hotel assim, é hoje. Já passaram por isso? Claro que já, vocês não são diferentes de mim. Nada acontece. Mas tem dia que a gente vem arrastado, não é? Tem dia que a gente vem gemendo. Os degraus da escada não terminam. Ei! Aí você começa a tocar, gemendo, chorando. Aí você diz, hoje eu vou bater só ponto na igreja, porque minha alma não quer, minha alma está fraca, eu estou cansado. Mas você começa a adorar. Você começa a glorificar. A mensagem, sabe o que é isso? Paulo entendeu e nos responde. Paulo quando escreve 1, 27, 26, 27, 28 da primeira carta dele e a igreja em Corinto, Paulo diz assim, mas, já viu essa tradução? Mas, quer dizer, não haverá dúvida, quem escolheu foi Deus. Mas, Deus, escolheu. Aí ele começa a dizer o que Deus escolheu. Entre tantas coisas escolhidas por Deus, ele diz, mas Deus escolheu as coisas fracas. Então, Deus sabe que quando o verão chega, opa, tu fica sem força, gemendo, chorando. Mas, tu és uma escolha de Deus e Deus vai te ajudar nesse período. Deus nunca vai reclamar quando o verão chegar, irmão. Deus nunca vai nos chamar de fracos, porque foi Ele que nos escolheu. E Ele, eita, se tu não entender essa, Ele sabe que nós somos fracos. A palavra fraco ali no grego é dependência. Então, quanto mais dependente de Deus você for, mais a graça de Deus vai te envolver. Eita, dá glória a Deus esta noite. Mas, Deus escolheu aqueles que necessitam dEle. Então, perceba, eu não vou demorar muito hoje, não. Mas, diz o texto que as formigas, qual é o paradoxo? Trabalho no verão, trabalhar no verão, trabalhar no verão, sem força, trabalhar. Não é para ficar igual aquele crente, assim. Ai, irmão, está em uma luta aqui. Levanta a cabeça, irmão. Não dou conta. Eu tenho uma birra de crente assim. Todo mundo sofre, irmão. Mas, Deus está dizendo que tu não vai parar de produzir. Opa, senti Deus agora. Pega na mão do teu irmão aí, vai. Vai, você já me conhece. Pega na mão dele e diga assim. Quando o verão chegar. Três coisas tu vai aprender. Três. Já leram? Doze de segunda aos coríntios. Quando Paulo diz, conheço. Olha, estou correndo. Conheço um homem. É ele. Que foi ao terceiro. Aí alguém quer ensinar sete. Não, tem sete céus. Eu não sei aonde eles buscaram os outros. Vamos ficar no terceiro, tá? Aí é interessante, pastor Lede, que Paulo diz assim. Que no céu são palavras inefáveis e gozo que perpassa a alma. Sim ou não? Mas quando ele volta para a terra, o que tem na terra? Os espachos. O que é espacho? Espinho. É por isso que ele não quer descer. Olha como é interessante, né? No céu é só glória. Mas desceu na terra, lá vem o capeta e... Só que ele entendeu que o espinho levou a três coisas. Orar três vezes. Não desistir. Não, vou embora. Você não entendeu, vou embora. Orar três vezes. Três vezes. Orar, orar, buscar. Ele entendeu o que é graça na sua plenitude. Ele escreveu muito sobre graça. Mas ali ele vai entender o que é graça na sua plenitude. Ele diz, a minha, pronome possessivo, graça te basta. Traduziram a palavra basta, a minha graça te envolve, te cobre, te protege, te acompanha. Não, não, vou pregar só ali para a galeria. A minha graça vai contigo, vem contigo. Ei, olhe para mim, quem quiser tocar em você não vai conseguir. Pois tu estás envolvido na graça, é a graça de Deus. Aí ele aprendeu isso. Aí ele aprendeu isso, ele diz, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aí depois que Agupe tirou o olhar das formigas, ele, esse aí eu vou demorar só meia hora, tá? Ele disse assim, os coelhos. Espera aí. Se os coelhos são um povo débil, quer dizer, sem raciocínio, sem inteligência. Quem disse para eles que rocha é lugar seguro? Se eles não sabem discernir rocha, pau, pedra, areia, barro, eles não sabem. Coloca o versículo, o verso 26. Mas eles construíram nas rochas. Olha, irmão, esse verso já me deu tanta dor de cabeça, porque eles não sabem diferenciar. Só que Agupe percebeu que eles passaram a entender quando passaram a construir lá. Eles não construíram na rocha sabendo que era rocha. Mas quando eles construíram na rocha, eles perceberam que aquilo é um lugar seguro. Deu para entender ou eu preciso explicar melhor? Eles entenderam. Agora, só o pastor Ledeal para explicar isso aqui. Eu não sei como é que eles entenderam. Só que eles entenderam que rocha é lugar seguro. Lugar seguro o quê? Porque vai chover, acontece ventania. Aí eles perceberam que rocha. Aí eu fiquei pensando que Agu olhou, olha, eles constroem na rocha. Porque um dia construíram e entenderam isso. Se eles constroem na rocha, nós estamos construindo nossa vida aonde? O nosso ministério. Eu vou falar o que Deus mandou, meu chato. Estou na igreja de um amigo. Comecei aqui, meu irmão. Eles estão nos ensinando hoje. Nós estamos construindo nossa família, o nosso ministério aonde? A nossa vida espiritual aonde? Porque rocha fala de algo firme, seguro, resistente. Que pode chover, opa, pode vir furacão, pode vir as catarinas da vida, aquele furacão, entendeu? Mas não cai, não quebra. Ei, se tu não entender essa, eu vou aí. Há uma grande diferença de um crente na rocha. E Jesus, Jesus, ele fala em Mateus 7, de dois engenheiros. São engenheiros. O primeiro engenheiro, ele é chamado de imprudente, porque ele ouve a palavra. Ouvir a palavra ali são armas, são os mecanismos, são os materiais que o engenheiro precisa utilizar para construir. Mas esse engenheiro é preguiçoso, porque ele escuta, mas não guarda, não ouve, não quer Bíblia. E vou dizer, ele prefere construir na areia, porque construir na areia é moleza. Não faz calo na mão, camisa não fica suada, é rápido, sai da noite para o dia, deu para entender? Porque ele tem pressa de mostrar sua obra, mas não tem sapata, não tem fundamento. Isso é o retrato de muitos crentes hoje, que levam Deus na brincadeira, que querem construir sua família na areia. Querem um evangelho light, um evangelho leve, um evangelho sem cobrança, um evangelho sem sacrifício. Ah, eu vou falar. Construindo areia é vir só aos domingos da igreja. Sentar, dar um glória a Deus e ir embora para casa, ver fantástico. Evangelho na areia é o que estão se pregando no Brasil, só para a alma. Não tem mais correção de vida. Não se corrige mais. Pecado não é mais pecado. Se passa a mão, eu vou falar o que Deus está mandando. Construir na areia esses crentes mimados que tem dentro da igreja. Que fazem bico dentro da igreja. Que quando o pastor doutrina, ele diz, que mensagem dura. São aqueles crentes que ficam só na mamadeira, tomando leite. Ei, tu está há 114 anos na igreja. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar a vida. Está na hora de mudar o comportamento. Eu tenho uma tristeza. E eu ando nesse Brasil, crentes moles. Que tudo se zanga. Mandei-me chamar. Pedi para vir, pastor. Fui convidado. Tudo ele fica bicudo. Passa um pouquinho do horário, reclama. Mas quando não era crente, ficava três dias no bar. Ficava uma semana no carnaval. Aí aceita Jesus, vira um crente chato. Reparador. Não gosta de barulho. E quando tu ficava lá no bar, com aquele barulho, tu não reclamava. Isso vai ter que mudar. Deus vai fazer uma limpeza na sua igreja. Está na hora de crentes mais sérios, no sentido de firmeza. Remanda aí embaixo. Nossos filhos sendo criados pela televisão. Nossos filhos criados por essas mundanas. Pastor Niltinho. Saiu o Big Brother, né? Aqui a minha língua é presa. Eu não... Tem palavras que não saem. O Big Brother lá. Aí eu recebi um e-mail. De um pastor que também tem uma visão. Ele gosta muito de mim. Ele diz, tu anda pregando aí. Prega sobre isso. Diz que colocaram uma família no Big Brother. Colocaram uma família que o pai beijava a filha. A filha beijava o pai. A sociedade rejeitou isso. Vocês sabiam disso? A sociedade... Aí tiraram. Mas aquilo ali era para pegar. E eu bati num culto que eu estava lá no Nordeste. Olha, no Nordeste ainda. E eu parti nisso. Quando terminou o culto, um grupo de irmãos diz, pastor. Que isso? A Bíblia tem 66 livros. Por que o senhor quer falar isso? Para quê? Deixa. Deixa. Então eu olhei para um homem e disse, tu anda beijando tua filha, é? Carnal. Onde já se viu, como diz o crente, aceitar isso? Mas olha a geração que está aí. Essa é a geração. Porque está tudo na areia. Geração que não traz Bíblia mais para a igreja. Não, mas o pastor coloca na tela. Isso é para facilitar, mas traga a sua Bíblia. Geração que não vem mais... Eu vou falar tudo, porque eu preciso dormir. Eu estou desde uma hora da manhã viajando para chegar aqui. Uma geração que não frequenta mais escola bíblica, não frequenta mais culto de ensino. É só o tal do... Tudo na areia. Porque só vem atrás de vitória, de chave, de bênção, de anjo. Mas Jesus disse, há um outro engenheiro. Ramandarras. Quem está sentindo Deus, levante a mão e dê o teu maior glória a Deus, se tu entende. Mas veio outro engenheiro. Esse pegou as ferramentas, ouviu a palavra e guardou. E ele foi construir na rocha. E quem constrói na rocha, leva tempo. Tem que ter paciência. Leva anos. Calos nas mãos. Deu para entender? Mas ele... Oh, estou sentindo uma graça. Ele não tem pressa. Porque ele quer cuidar da sua família. Ele quer firmar a sua família. E vai. E trabalha. Enquanto aquele que trabalha na areia, já construiu. Já está se exaltando. O que trabalha na rocha está lá. Toda noite. Todo dia. Mas aconteça o que acontecer. Ele é firme. Ele não é chato. Ele vem à igreja. Ele gosta da Bíblia. Ele tem prazer de estar na casa de Deus. Ei, olhe para mim. Se tu entender o que eu vou falar, tu vai dar glória a Deus. Tudo o que estamos fazendo, a Deus vai cobrar. Nós vamos passar pelo teste drive de Deus. Deus, Deus vai nos chamar a prestação de contas. Chegou a prestação de contas para as duas construções. O que foi? Vai chover. Os rios vão transbordar. Os ventos virão. Mas a casa na rocha. Não, se tu não melhorar essa glória a Deus, eu vou embora. A casa na rocha permanecerá de pé. Levanta a mão e dê glória a Deus se tu podes essa noite. Recente eu fui numa escola bíblica lá em Vitória. E o rapaz que foi me buscar, ele... Eu gosto de conversar com as pessoas. E eu disse, e aí, meu irmão, tu faz o quê? Ele disse, ah, pastor, eu dinamito rochas para construção de estradas, viadutos. Olha que coisa legal. Aí eu abri esse texto de sete. Eu falei, qual é a ideia que você tem aqui, você que é da área? Ele falou, pastor, Jesus sabe o que estava falando. O senhor sabia que tem rochas que nem dinamite explode? Pela ligação da ferro, potágio, minério. Ele foi falando um monte de coisa lá. Eu que não guardo mais nada. Ele disse, é por isso que a gente faz um desvio. Porque ninguém consegue destruir a rocha. Não entenderam não, né? Quem está na rocha, permanece. Tá bom, peraí. Diga, formiga trabalha. Formiga trabalha. Coelho constrói. Coelho constrói. Peraí, agora escute. Aí ele para de olhar para os coelhos e ele vai olhar, sabe o quê? Os gafanhotos. Esse agul é terrível, né? Aí ele diz assim, os gafanhotos, eu vou traduzir a palavra, não tem rei. Porque todo mundo sabe que rei é liderança, é ordem, não é? São leis. E tem uns espertozinhos hoje que pegam esse verso e traduzem dizendo que não há necessidade mais de líder na igreja. Vejam bem, os gafanhotos não têm rei. Aí você diz, então eu não preciso de pastor. Tu é gafanhoto, por acaso é? Que eu saiba, tu é ovelha. Eu acho. Ei, nós vamos falar muita coisa aqui, mas escuta, até segundo. Vocês sabem por que o pastor de Lucas 15 encontra a ovelha? Primeiro que ele sai e disse, olha, eu vou... Primeiro que ele é um pastor de cooperativa. Na cultura judaica, um homem não tem 100 ovelhas. Jesus tendo uns 100. A palavra ali é cooperativa. O máximo que cada família tem é entre 10 e 15 ovelhas. Juntava 10 aminos, outros, 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 outros. Aí dava um total de 100. E tinha um líder que cuidava de todos os demais pastores. Você quer um exemplo? Está aqui. Pastor presidente. E ele tem vários pastores. Então, ele cuida. E quando ele sai em busca dessa ovelha, escuta, escuta, o texto diz que ele deixa as 99 no deserto. O aprisco é a teologia do azerra de Paula, tá? Mas a Bíblia diz deserto. Só que quando ele acha a ovelha, ele volta para casa. Aí surge a pergunta. Com quem ficaram as 99? Com quem ficaram as 99? Então, uma vale mais do que 99? Não. Como ele é pastor de uma cooperativa, ele foi. Os outros pastores pegaram as ovelhas e levavam para cá. Por isso que quando a Bíblia achando-a o levou para casa. Mas sabe que por que o pastor acha a ovelha? Se tu não entender essa, sinceramente, eu nem sei mais. Sabe por que ele acha? Porque a ovelha nasceu para andar junto com outra ovelha. Quando ela fugiu, pensando que ela iria sobreviver, quando ela percebeu que não tem mais nenhuma ovelha do lado dela, a ovelha, quando está nesse estado, sabe o que acontece com ela? Ela encaixa-se. Ela deita-se assim, sei lá, e começa a tremer. Porque ela não nasceu para andar só. Não, não, vou embora. Então, quando ele diz, eu vou, ele sabe que vai achar. Porque ela não vai mais. Você já leram o Salmo 23? A ovelha sai, águas tranquilas, pastos verdejantes, e o vale da sombra e da morte. Tu já traduziu lá o vale? O vale não dá para passar três, quatro. Mas o vale dá para passar dois. Um do lado do outro. Não entenderam, não é? A ovelha não passa o vale sozinha. Ela passa do lado da outra ovelha. Porque uma vai ajudando a outra ali, não é? Se tu não entender, eu vou lá na parede. Uma vai ajudando a outra ali, ó. Quando uma desanima, a outra diz, não, levanta a cabeça, ó. Já estamos saindo do vale. Então, se você é ovelha... Agora, qual é a ideia dos gafanhotos? Espera aí. Agu diz, quando eles saem em bandos, se repartem. Qual é a tradução aí? Bandos, conjunto. Eles saem para quê? Para devastar as lavouras. Para devastar o milharal, as plantas, o que tiver na frente. Perdão. Por quê? Desculpa. Porque os gafanhotos entenderam que juntos, eles produzem mais. É por isso que agua, eles saem em bandos, juntos. Porque um gafanhoto não faz, mas centenas, milhares. Só que a palavra gafanhoto me assusta, porque gafanhoto na Bíblia sempre tem uma conotação negativa, não tem? Quando tu lê gafanhoto, tu diz, ai meu Deus, devastidão. Joel 1,4 diz que os sacerdotes não tinham nem o sacrifício de cereais para oferecer a Deus, porque os gafanhotos comeram tudo. Então, gafanhoto na Bíblia sempre traz essa ideia de destruição. Só que uma das poucas vezes que gafanhoto na Bíblia tem uma conotação positiva é essa aí. O que que Agu está nos ensinando? Que a unidade, que juntos nós somos mais fortes. Não, mora, melhora isso para me animar. Agu percebeu que os gafanhotos juntos fazem, realizam. Não, tu não entendeu ainda o que eu estou falando? A ideia aqui é a unidade, meu irmão. Juntos essa igreja é mais forte. Juntos o ministério é mais forte. Ei, eu vou falar. Juntos essa igreja faz mais. Mas hoje é tão difícil. Onde já se viu, hoje nós estamos vivendo um processo de desunião terrível. Que cada um puxa para o seu próprio umbigo. Como é que pode o irmão não falar com outro irmão? E está na mesma igreja. No mesmo culto. Tu acha que Deus recebe adoração? Como é que pode o irmão estar de mal com outro? Unidade. Esses gafanhotos nos ensinam essa noite. Que juntos podemos. Juntos somos mais fortes. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Deixa eu explicar algo. Unidade. Quando se abre a carta de Paulo aos filipenses. A igreja que Paulo mais amava. A igreja que mais ajudou Paulo. Só que Paulo diz assim no 2. Irmãos. Completai o meu gozo. Espera aí. Se Paulo está pedindo para completá-lo. É sinal que ele não está completo. Não é assim que a gente estuda a Bíblia, meu mestre Alexandre. Não é assim? Tá. Então, a igreja não está completando o pastor. Ele continua incompleto. Completai. Olha só. Esse copo está cheio? Não. Era assim que Paulo estava. Estava incompleto. Aí surge uma pergunta. Se descobrimos que o obreiro está incompleto. Então surge a pergunta. O que completa o meu líder? Ah, não, não. Vamos dar um carro para ele. Amém. Mas não completa. Vamos abençoá-lo. Amém. Mas não completa. Paulo diz. Enquanto vocês não falarem a mesma coisa. Não viverem a mesma coisa. Não sentirem. Ei, estou sentindo Deus. Eu vou deixar uma responsabilidade para essa. Vocês já sabem. Eu vou só lembrá-los. que todas as vezes quando há grupos, divisões na igreja, você deixa o seu pastor incompleto. A igreja é responsável em completar o pastor. Agora ninguém dá glória a Deus, não é? Quando tu brigas. Quando tu brigas, quando tu faz grupinho na igreja, quando tu leva a igreja a sistema de partidarismo, de grupos, quando há fofoca, mexerico, divisões. Sabe quem é afetado? Sabe quem é afetado? É o líder. O líder é afetado. Ele se torna um homem incompleto. E percebam que se tu estudar essa frase de Paulo no gregor, Paulo está clamando. Paulo está gritando. Não, mas se tu não entender, Paulo está dizendo. Ei, me completem. Me completem. Me completem. Me completem. Paulo está gritando. Só que o problema é daqui para lá. Capítulo 2. Paulo dá o exemplo de Cristo. Mas tem um problema que é daqui para cá. Ou daqui para cá. No caso aqui. A igreja... Olha, mulherada, se tu não der glória a Deus nessa, eu vou embora. A igreja em Filipos é a igreja de mulheres. A mulherada pregava, cantava, fazia. O pastor é clemente. Mas tem duas mulheres que se destacam lá. Evódia e Sintiq. Essas mulheres eram terríveis. Aí Paulo diz assim. Digam a elas. Elas quem? Sintiq e Evódia. Que sintam, digam, sintam. A mesma coisa. Mas em português isso é leve. Vamos no grego. Há um racha no ministério. O grupo de Sintiq falava do grupo de Evódia e vice-versa. Aí Paulo diz. Digam a elas que sintam. Pastor Cleiton, por favor. Me ajuda aqui. O que é a tradução? Sintam a mesma coisa. Olha, se tu não entender essa, Paulo diz assim no grego, ó. Evódia, quando tu fores falar mal de Sintiq, antes de falar, se coloque no lugar dela. E ouça primeiro o que é que tu vai falar dela. Ouça, ouça. Ouça aí. Sabe por que a gente ataca as pessoas? Porque a gente não se coloca no lugar delas. Sabe por que a gente ataca a família do outro irmão? Porque a gente não coloca no lugar da família. Paulo diz. Tu quer falar? Tudo bem. Mas antes de falar, se coloque. Tu vai falar mal da família de um pastor, de um dirigente, da mulher dele, dos filhos? Deus, se coloque no lugar dela primeiro. Sinta a dor que ela vai sentir. Sinta a tristeza que ela vai sentir. Paulo, com isso, corrigiu a igreja. Todas as vezes que essa minha língua coça para falar mal dos outros, que eu sou humano, eu me lembro desse versículo. E eu penso, como é que ele vai reagir? Será que ele vai permanecer na igreja depois disso? Será que o filho dele vai permanecer na igreja? Você está entendendo? Deus está falando aqui. E Deus está dizendo assim, que nós somos melhores do que gafanhotos. E nós vamos devastar o inferno. Não, obrigado pastor. Não, você não entendeu. Nós vamos devastar, destruir, trazer, ganhar. Oh, dá para dar glória a Deus. Unidade em juntos, bandos, unidos, agarrados, juntos, unidos, se tratando bem, se corrigindo. Aleluia. Estou sentindo, estou sentindo Deus aqui, tolerando. O que que Paulo diz? Suportar. Você sabe o que é suportar? É suportar. Pode ser o cabra que for. Paulo diz, suportar. Suportai-vos. Ei, eu vim como profeta esta noite aqui. E todo plano de Satanás. Nós vamos entrar no mundo espiritual agora. Todo plano de Satanás. Contra a tua família. Para causar dissensões. Briga, racha, divisões. Estão sendo caídas. Estão sendo destruídos esta noite. Toda a proposta do diabo. Eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do teu lado, se tu podes. E diga algo de Deus para a vida dele esta noite. Diga. Eu não sei o que tu vai falar, mas fala algo do teu coração. Tu pode dizer assim, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Diga assim, eu quero a vitória da tua família. Eu quero a vitória do teu marido. Somos a igreja de Deus. O negócio é tão sério. Eu estou terminando já, pastor. Um minuto. Eu ouvi um áudio agora. Nós temos um pastor em Belo Horizonte. A cabecinha dele é branca. O meu irmão foi falar assim. Cães, branco. Não, cães já é branco, não é, irmão? A cabecinha dele branquinha. E a mulher dele ligou para a irmã florista da igreja que mexe com flores e tal. Que era o aniversário do pastor. Aí a irmã ligou. Minha irmã, aqui é a esposa do pastor. Ela nem disse que é o meu marido. Ela só chamava pastor. Aniversário do pastor. Vamos fazer uma festa. Vamos ornamentar, está certa a expressão? Ornamentar a igreja. Ornar a igreja. Essa coisa toda. Aí a irmã do outro lado dizia assim. Que maravilha. Eu ouvi o áudio. Eu ouvi. Está tudo gravado. Hoje é tudo. Não escapa, irmão. Não escapa nada. Até a tua respiração estão gravando. Que maravilha. O pastor merece. Ele mudou a igreja quando veio para cá. E ligou o telefone. Aí. A irmã florista. Pega o dedinho dela. E vai gravar um áudio. Para uma outra irmã. No áudio ela dizia assim. Tu nem sabe quem acabou de me ligar. A esposa do pastor. Desdenhando, né? Que hipocrisia é essa? Para quê? Por que ela não disse na hora que não queria fazer? Não era mais bonito? Não era melhor ela ter dito assim. Não vou, irmão. Não gosto. Não aceito. Ninguém faz para o meu marido. Pedindo para ornamentar a igreja. Ah, eu falei lá que era. E disse palavras assim pesadas. Só, meus irmãos, que Deus é justo. A gente pensa que Deus não vai agir. Mas Deus vai. Na hora que ela foi mandar o áudio, pensando que vai mandar só para a irmã, para outra. Sabe para quem ela manda também? Para a própria esposa do pastor. Aí, o que mais me dói na história, é que tem que perdoar. Tem que perdoar. Olha, Deus. Aí, a irmã entra na... Eu vou falar, estou terminando. A irmã entra na igreja, assim, ó. Aí, a esposa do pastor tem que fazer o quê? Perdoar. Amar. Falar com... Agora, tu imagina a convivência de todas as vezes a mulher do pastor olhar para a irmã na igreja. Quer dizer, ela não vai acreditar mais. Porque perdoar é uma coisa. Mas acreditar é outra coisa. Deu para entender? Acreditar no sentido. Não vou mais falar nada para ela, porque ela fala para todo mundo. Vocês estão me entendendo? Por que ela não falou a verdade? Minha irmã, eu não gosto. Não é minha praia. Não seria mais nobre. Mas isso nós estamos convivendo hoje. Mostra o dente. Aí, quando vira as costas... Deus não gosta disso. Dá uma olhada aí. Os gafanhotos. Gafanhotos não tem rei. Você tem pastor. Os gafanhotos não são ensinados sobre unidade. Mas nós somos. Os gafanhotos nem sabem o sentido de unidade. Mas nós sabemos. A ideia de Deus essa noite é de nos curar. Mostrar que esse irmão do meu lado, ele é importante. Que eu preciso de você. E você precisa de mim. Sabe que Deus está querendo dizer, através da sua palavra. Que ele vai curar teu coração. Ele vai curar esse teu interior magoado, triste. Fostes assolapado com palavras desagradáveis. Mas o óleo do Espírito do Senhor está... Eita. Ramão, Dorianda e Rias. Deus pede que você dê mais uma oportunidade esta noite. Pastor Lediel, Deus está me usando para dizer a você. Dê mais uma chance. A esse que te cortou. Que te feriu. Que te magoou. Que acabou com você. Dê mais uma chance. Ele vai melhorar. Ele será... Dá para entender o que eu estou dizendo. Mas ele é importante no voo. Pastor, nós precisamos da força dele. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Pega na mão do seu irmão rápido. Eu termino em um minuto. Aperta a mão dele até ele falar. Meu Deus, aperta. Diga para ele. Diga para ele. Eu preciso de você. Diga. Nesse voo. Nessa missão. De devastar. De destruir a obra de Satanás. De ganhar Blumenau para Cristo. De ganhar os desviados. De ganhar. Eu vou ficar falando até você explodir. Tu é importante nesse voo. Tu é importante nesta obra. De ganhar. Ele manda e elas. Deixa eu ouvir você da glória a Deus aí. Vai. Levante essa mão e dê o teu maior glória a Deus. Se tu podes. Terminou. Ele olhou e disse. E as formigas no verão trabalham. parou de olhar as formigas ele olhou os coelhos, constroem parou de olhar os coelhos, olhou para os gafanhotos e voam aí ele, olha o que ele vai ver, ou verá ele diz, alarga a ticha não tem rei, ou alarga a ticha, se apanha com as mãos está nos passos, passos com S é caminhar, passos com C cedilha é realeza, é por isso que essa tradução de Almeida já parece a palavra palácios, quer dizer as larga tichas vivem nos palácios, mas aonde elas vivem nos palácios, qual o lugar da larga ticha? É lá no cantinho ali ó, lá ali, lá longe, sim ou não? Elas não ficam se mostrando elas ficam bem escondidinhas lá ah, não entenderam né, tá bom vou embora, Deus abençoe vocês elas ficam, ó a Elane, ela tem um negócio com limpeza, meu Deus toda mulher feliz é o homem que casou com mulher que tem esse negócio ela limpa o cantinho hoje, aí no outro dia ela olha a aranha, tá lá de novo já repararam? É assim ou não é na sua casa? Aí você tira, ela volta você tira, ela volta, não é verdade? só que quem mais repara a lagartixa no canto, é quem chega, já reparou? que a gente chega na casa dos irmãos assim e fica dando uma olhada, né? A gente não é bobo, né? porque você já se acostumou só que tem um detalhe a lagartixa, olha se tu não entender é sinceramente, eu estou falando sério, vou embora a lagartixa quanto mais você bate nela, mais ela sobe porque ela sempre tem um lugar de de fuga já reparou ou não? porque ela vem por lá ela sabe entrar e sabe sair e ela não discute ela não briga por aquele cantinho lá quando vem a mulher para limpar, bate, ela sobe e se esconde, depois ela volta e fica lá de novo que é o lugar dela sabe o que significa quando a lagartixa vive nos palácios, sabe o que significa a palavra palácio aí no original? honra não, tu não entendeu eu termino se essa igreja trabalhar no verão continuar trabalhando no verão se essa igreja continuar construindo suas casas nas rochas se essa igreja continuar lutando pela unidade Deus tem um lugar de destaque para todos aqueles que trabalharam por isso que o nosso esforço será recompensado aleluia 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 mas você para chegar ao lugar de honra você precisa realizar trabalhar construir e lutar pela unidade pode ir lá no palácio daquela senhora lá que tem mil quatrocentos e noventa anos aquela da Inglaterra lá que deve ter aranha mesmo lá gatixa pode ir naquela casa velha lá da chamada casa branca que aquilo é uma casa velha deve ter de areia de aranha lá pode ser a casa mais linda que for tem um lugarzinho para largar gatixa e ela fica lá aí lá vem a mulher ela ela deu para entender irmão para de bater que não vai mudar quanto mais bater em você mais você sobe sobe não melhor esse glória a Deus que eu vou orar sobe 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 aleluia aqui é doido doido barbudão falando tanta bobagem não vai adiantar que quanto mais bater em você mais sobe sobe aluno doido tá distorçado que tu és a continuidade do ministério do teu Pai provider 카�celado sacelado não é porque eu tôrestrendo porque tem filho de pastor que não tem chamada e eu conheço e tem filho de pastor que vive na obra aí porque o Pai colocou na marca Olha bem para mim, independente que tu és filho de pastor Niltinho, podia ser filho de qualquer um, tu tens a chamada de Deus na tua vida para realizar o trabalho. Então nunca pense que você está porque ele te fez, ele faz. Porque quando Deus chamou Josué, ele disse Josué, servidor de Moisés e filho de Num. Quem foi Num? O pai de Josué. Num aprendeu as primeiras palavras com Num, Josué aprendeu com Num. Então Josué tem história e Deus chama quem tem história, Deus chama quem tem descendência. Aleluia. E eu orei a Deus essa semana porque mandaram aquilo para mim. Covardia de quem não conhece. Mas eu sou profeta, não sou seu amigo agora, eu sou profeta. Quanto mais bater em você, mais tu sobe, mais tu sobe. Porque foi Deus que decretou. Mamãe, dá para dar glória a Deus ou eu vou precisar ir no teu cangote aí te agarrar? Vá ficando de pé dando glória a Deus aí, vá. Vá ficando de pé dando glória a Deus. Fala para o irmão do teu lado, diga assim, trabalhe no verão. Construa nas rochas. Luta pela unidade. E Deus tem um lugar de destaque para você. Honra, 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 honra. Honra, 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 honra. Quem pode dar glória a Deus aí? Só quem está vivo. Quem está vivo, dá glória. Quem está vivo, adora. Marios! Não falte uma noite. Eu tenho muitas palavras de Deus para esses dias aqui. Não falte uma noite. Quero fazer um convite. por acaso seria bom que houvesse tem alguém que está afastado da igreja que quer se reconciliar com Jesus tem alguém que quer pela primeira vez ter um contato com Deus mais profundo se houver faça sinal com a mão aí que eu quero orar por você aleluia traz ela aqui para orar por ela é para dar glória a Deus aí onde está a segunda que gostaria de oferecer seu coração sua vida para Deus é o melhor investimento que o ser humano pode fazer não há investimento melhor aonde estão olha meu irmão aí no teu lado direito esquerdo na sua frente ou atrás de você tem mais alguém tem mais alguém aí traz ele traga traga vem 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 é o melhor é a decisão mais correta é a decisão mais correta ó deixa eu fazer um acordo com coral aqui olha pra mim vamos fazer vamos fechar um negócio aqui hoje pra amanhã e pra segunda eu faço minha parte você faz a sua traz amanhã ou segunda alguém que está afastado e ou que não é crente da tua família não fala que ele vem aceitar Jesus não não fala isso deixa só ele ficar aqui dentro e deixa o resto com Deus vamos fazer esse acordo traga alguém ou amanhã não é pastor Nilton traga amanhã os traz ó vamos lá não diz que é pra aceitar Jesus não senão ele vai espantar fala rapaz eu estou cantando no coral eu quero que tu me veja cantar no coral que ele vai ele não vai acreditar que essa voz ruim que tu tem que tu está cantando no coral você está entendendo a nossa estratégia ou não vamos fechar esse negócio então nós vamos ter muita colheita esses dias aqui não é tem mais alguém olha só é assim ó muito em breve vai sair uma notícia que um povo desaparecer vamos era um povo muito humilde que aqui muito sofreu este povo onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê cantar alguém com voz hoje lamento vai dizer neste momento aquele povo sabe que eu gosto desse hino ó onde está o dirigente da igreja e os obreiros aqui onde estão olha as mensagens que pregavam muitos tristes se alegravam todos eles foram embora só quem vai vai só quem vai morrer onde está onde está que não o dirigente a o dirigente Olha só, escuta aqui Onde está a juventude da igreja E as irmãs do círculo de oração O que elas faziam? Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Todas elas... Só quem vai pro céu cantar agora, vamos Oh... Quantos ouviram a palavra de Deus essa noite? Pode ficar, pode ficar... Quantos ouviram? Pode ficar, deixa... Deus falou contigo? É um pedido que sempre ele faz Ele fez muito e eu sou obediente Quero orar por você Vem aqui na frente, rápido Vem, vem aqui na frente Vem, pode vir Se essa palavra falou no seu coração Se tu queres algo de Deus Se tu está sem força para trabalhar no verão Vem Se tu está construindo tua vida em outros fundamentos Pode vir Se você tem dificuldade de estar junto De unidade Vem, vem O Senhor cura a igreja O Senhor cura a igreja O Senhor cura a igreja Porque a igreja é dele Pode sair do teu lugar Você que está desanimado Está sem força Dizendo, meu Deus Eu não aguento mais Pode vir Você que está atravessando verões De lutas, tribulações Pode vir, pode vir, pode vir Você que diz, meu Deus Será que esse verão vai terminar? Venha, venha Olhe os ungidos do Senhor Vão orar por ti esta noite Pode vir Pode vir Tem a última estrofe ainda, não tem? Depois deste grande acontecimento Vem, meu! Alguns crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Mas infelizmente Não, pra cantar com força aí Quero ouvir Vai, Catarina! Onde está ele, não tem um barco? Onde está que não se perdeu o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer Ei, a presença de Deus está aqui Nath-lis, raios da paz Todos os adoradores, quem tem glória, quem tem aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, estamos diante da Tua presença e a Tua presença é tão poderosa. Existem pessoas que estão Te aceitando como Salvador, pessoas joias, valiosas, banha-os no sangue de Jesus, escrevendo seus nomes no livro da vida, Senhor, e dando a cada um deles o direito de entrar na cidade pelas portas. Ó Pai, eu oro por todos aqueles que ouviram a Tua Palavra e a Tua Palavra é vida, Senhor, a Tua Palavra ela é força, a Tua Palavra ela é ânimo, a Tua Palavra ela ressuscita, a Tua Palavra é poderosa. Nós estamos trabalhando no verão. Esse verão é difícil, Senhor, esse verão tem tirado o sono de muita gente, esse verão tem cansado muitos crentes, esse verão tem, Senhor, levado crentes, às vezes ao desespero, mas o Senhor renova a crentes esta noite aqui. Recebe renova de Deus aí, vai, pega, 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 vai, eita, cadê onde estão os batizados com o Espírito Santo aí, hein? Te manifesta em línguas estranhas esta noite, Tu vais continuar trabalhando no verão, Tu não vais desistir, porque o Teu alvo é Cristo, Tu vais chegar no final, Tu vais alcançar o prêmio do vencedor, vai. Vamos continuar construindo nossas casas nas rochas, que nossos filhos, que nossos netos, ei. Porque o vento vai chegar, a chuva vai chegar, mas nós queremos permanecer de pé, Senhor. Lutaremos pela unidade a cada dia, pois juntos nós somos mais fortes e teremos um lugar de destaque. Obrigado pela vida do Teu Filho, guarda Ele nas suas muitas viagens e continua guardando o Teu povo. Tchau. 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 Tchau.